E aí galera aqui quem fala o Arcanthus e sejam todos bem-vindos e dessa vez eu vou trazer um joguinho muito legal que eu joguei antigamente e pensei em trazer aqui e ver se vocês animam ou eu faço uma série porque esse jogo é muito divertido cara é um jogo onde você tem que gerenciar uma equipe de Fórmula 1 e você toma as decisões se os pilotos vão pitstop, se eles trocam de pneu, se eles botam gasolina qual a estratégia de manobrabilidade eles vão fazer, se eles vão ser rápido, lento, se vão conservar gasolina você controla essas coisas e você vai montando a tua base assim, não sei como é que se fala, não é base que se fala né a sua central onde os pilotos vão estar e etc, é um jogo muito da hora vamos criar a minha Fórmula 1 aqui cara, meu carro de Fórmula 1, vamos lá, o nome não vai ser Jean Racing não meu nome é esse aqui né, a gente vai ser Arcanthus Racing e vai ser uma equipe do Brasil cara, a gente vai fazer o logo aqui do Brasil, vai ser da hora é a logo aqui, pode ser assim mesmo, tanto faz e é aqui que a gente muda a cor, eu quero fazer um carro com essa cor aqui ó porque a gente consegue fazer uma bandeira do Brasil aqui, muito bonita cara, ó a gente consegue botar aqui no meio um azulzão esse aqui não é bem o azul do Brasil, mas foda-se tá ligado, a gente vai colocar aqui um branco tá aqui a gente vai colocar um amarelo né, que é mais ou menos a cor do Brasil não tá bem a cor do Brasil, mas eu não sei qual é os códigos da cor do Brasil e aqui um verde, o verde do Brasil acho que é mais ou menos assim né então ficou, parece meio que a bandeira do Brasil né cara, o azul aqui, o amarelo em volta aqui né, o verde aqui acho que ficou legal né, tem um putinha vermelho aqui, mas não tem que mudar a cor não esse é o nosso carro, sem mais delongas, vamos lá eu vou pegar esse aqui porque a gente começa com mais fundos só que o banco vai cobrar a gente para os resultados melhores nossa primeira partida na época que eu jogava esse jogo, cara, esse jogo você consegue ver em 2D ou 3D vocês estão vendo em 3D, mas na época que eu jogava esse jogo, quando ele lançou, acho que em 2016, 2015 eu não tinha PC bom cara, aí eu jogava em 2D, depois eu vou mudar para vocês verem tá eu vou desativar o tutorial eu já sei o que ele vai dizer aqui, tá ligado só que a gente tem que dar a largada primeiro para isso acontecer senão ele não deixa, aqui ó, cancelar o tutorial sim, foda-se o tutorial, o tutorial sou eu cara então, olha lá maneiro né deixa eu baixar um pouquinho o volume do jogo tá muito alto meu irmão isso é... nós temos o Gomes e o Anthony, que tá em segundo inclusive, um americano e o Gomes é um brasileiro eu acho que o segundo piloto ele sempre vai ser da nacionalidade que você escolheu do seu técnico, no caso que sou eu e... bem, nós temos algumas opções que a gente pode fazer aqui ó por que que o pneu tá fudido já do Anthony, cara, não sei porquê vamos no Gomes aqui ó a gente pode escolher a estratégia de direção, isso aqui quanto mais agressivo, mais pneu vai gastar a gente vai colocar aqui ataque já, cara, tem que ver se vai chover hoje aparentemente não parece que vai chover e... isso aqui é o... o modo do motor por assim dizer se eu botar overtaking, o piloto vai puxar o motor pro limite e ele geralmente vai tentar pudar, só que isso aqui vai gastar muitas peças do carro eu vou botar no high aqui também bota no high se eu botar no low, ele vai gastar menos, né e aqui, esse pneu já tá todo fudido, cara velho do céu, bota no... isso aqui ó, backup, tá então, ele não vai tentar fazer podagem, etc mas eu não sei o que deu, aqui tem erros que acontecem do piloto ou de outros pilotos que, tipo, um outro piloto pode bater em você que isso, o Fórmula 1 sabe como é que é, né, cara acontece essas coisas até mesmo por inexperiência do piloto ele comete algum erro que acaba gastando muito o pneu, né cara, muito lindão o jogo, velho tá com gráficos no máximo vamos aumentar a velocidade aqui o Anthony, que tava em primeiro a gente vai ter que botar ele na próxima pista aqui já pro pit stop, cara não parece que vai chover vamos lá, pit stop a gente vai botar pneu soft tem um pneu super soft só que ele gasta muito rápido, cara ó lá, o speed é bem maior, tá vendo na verdade não é tão maior assim é... a questão aqui dos combustíveis, gente eu não sei se o jogo funciona assim mas na vida real vocês sabem que nem sempre vale a pena eu acho que o jogo deve simular isso também porque é um simulador mas nem sempre vale a pena ah, você vai parar no pit stop será que vale a pena você botar combustível? às vezes não porque isso aqui vai dar tempo, né, cara vai dar dois segundos a mais um segundo a mais praticamente, ó nesse caso aqui até que vale a pena a gente pode tirar combustível, inclusive, tá ligado? porque vale a pena tirar combustível porque o carro fica mais leve mas a gente vai botar combustível aqui mesmo, tá? aqui é pra consertar alguma coisa mas não precisa consertar nada e a gente vai colocar no safe isso aqui ele gasta menos tempo só que tem chance de dar merda como uma equipe não é muito boa porque eu comecei o jogo agora a gente vai botar no safe eventualmente que a gente vai avançando a gente consegue colocar técnicos melhores no pit stop e a gente consegue fazer uma estratégia mais rápida, tá? você vai pro pit stop e você aguenta mais um pouquinho aí, tá? e... velho, vamos gastar essa porra aí, cara vamos gastar o esquema nesse jogo é você tentar fazer por exemplo, a pista tem 18 voltas aí você tem que desenvolver a tua estratégia, cara às vezes ou você vai criar uma estratégia mais agressiva que é o que eu tô fazendo aqui a gente tá gastando pneu rápido vou botar normal aqui, tá? porque os pneus estão bem quentes, tá? ó, aqui é o calor também então quando ele chega lá no vermelhinho ele começa a gastar muito pneu aí não compensa tanto eu não sei se vale a pena a gente diminuir com o serve mas eu acho que não, cara o esquema aqui é gastar mesmo, cara gastar pneu, velho, foda-se o cara já foi no pit stop eu nem vi, cara queria mostrar pra vocês mas ele já foi no pit stop é... vamos botar aqui push push to the limit eu não sei que a taxa é a música mas é muito legal ela tá, vamos ver aqui o Gomes é o que mais tá a colocação na frente ele tá ganhando pace, né? pace o quê? ritmo? ele tá ganhando ritmo infelizmente o jogo não tem em português mas foda-se, né? mas não faz diferença nenhuma um jogo de simulação quer ver se eu monto uma equipe só de brasileiros, cara a gente pode treinar pessoas pegar uma pessoa um adolescente sim que é... e treinar ele pra ser um piloto etc dá pra fazer muita coisa da hora nesse jogo, velho tá depois que ele passar pelo pit stop que é... agora eu vou mandar ele na próxima volta ir pro pit stop nós temos quantas voltas restantes? 12 laps restantes então vamos pegar um pneu super soft porque a gente vai fazer duas paradas ó, aqui começa a estratégia tá vendo? nós temos 12 voltas então eu vou pegar um pneu super soft por causa que a gente vai fazer duas paradas eu posso pegar isso aqui, né, cara? eu acho que eu vou pegar o soft mesmo porque eu vou forçar ele e a gente precisa de combustível pra 6 voltas tá? vou botar... não vou encher porque eu não preciso encher tá ligado? eu posso botar assim mas eu prefiro botar um pouco a mais pra que a gente vai gastar a gente vai puxar o veículo né, vai gastar mais no motor a gente não vai alterar nada aqui é isso aí boa sorte vamos dar uma olhada no Anthony agora, né? o Anthony tá de boas eu acho que eu vou botar pra ele gastar mais pneu não, cara esse ataque aqui eu gosto de usar só quando a gente realmente quer fazer uma podagem, né? tá difícil mas no geral eu não gosto de usar muito até a estratégia do carro aqui, ó eu não curto botar muito esse overtaking porque ele vai foder com o carro, cara literalmente, olha só esse carro aqui já tá com o motor aqui meio fodido tá vendo? então se a gente botar é capaz do carro estragar e a gente tem que trocar no pitstop e isso leva muitos segundos pra trocar, velho tá? olha só o Gomi já trocou tá ótimo a gente vai colocar nessa configuração aqui do push e quando chegar a 6 voltas faltando a gente vai lá mais ou menos e tenta botar um pneu rápido esses pilotos eles são meio ruins, gente a gente começou o jogo agora é a primeira partida eu nem sei como é que tá o meu time mas vamos ver vai, Anthony Anthony, garotinho o cara que tá em primeiro é esse aqui a gente consegue ver os pneus que eles estão usando, tá vendo? quantos pitstops eles fizeram é... isso aqui é a... quando dá verdinho esse negocinho aqui é que ele fez a melhor volta deixa eu ver esse cara aqui fez a melhor volta tá vendo? ele dá roxinho tá? passando por aqui você pode ir no próximo pitstop falta 9 voltas então vamos tentar fazer uma estratégia aqui não sei se vai dar se vai compensar só que a gente tem combustível pra 9 voltas a gente consegue fazer isso se conservar vamos tentar uma estratégia aqui conservadora com Anthony tá bom? a gente vai botar um pneu soft não vai chover ótimo e combustível enche no máximo não vou consertar essa parte aqui e vamos mandar ele pro pitstop agora eu vou ficar esse cara já vai fazer uma estratégia rápida e vamos ver o que vai se pagar mais aí tá? os dois pilotos são ruins então não faz diferença não, você não tem problema nenhum continua aí a correr como é que tá a condição do carro aí? tá boa, cara teoricamente a gente pode gastar um pouco mais aí não, deixa assim mesmo, tá? ó, agora esse cara aqui a gente vai botar no conserve e no low tá? pra guardar combustível e guardar pneu porque ele não vai fazer mais pitstop até o final já esse cara aqui ele vai fazer assim, ó vamos botar o máximo do pneu aqui e gasta essa gasolina aí, cara top, top, top full agressivo a gente tá ganhando posição vocês viram que eles já ganham posição faz diferença, cara esse carro que tá com uma condição melhorzinha então a gente consegue puxar hard ele tá? ó, depois dessa volta aqui a gente vai ir no pitstop beleza? ó, vai passar pelo pitstop passou, vamos lá agora vai faltar na verdade são 5 voltas que vai faltar porque ele vai dar uma volta ainda, né? então a gente vai botar o pneu macio a gente vai botar pra 5 voltas ou 6 voltas mais ou menos não vai consertar nada e bora e esse aqui vai ser o último só porque você vai fazer e você a gente nem vai mexer nesse cara aqui você vai mudar aqui pra pro medium que tá sobrando gasolina o pneu a gente vai deixar no conservador mesmo na moral eu acho que a gente consegue botar um neutro aqui, tá? ele consegue até o final e você aqui tá com o pneu uma bosta mas faz parte você vai entrar no pitstop mesmo, cara e... mano, esse cara aqui vai queimar tudo, véi nossa, mano correu um erro lá vocês viram? que bosta, meu irmão tem quantos? tem 4 voltas vamos deixar assim mesmo, cara esse pneu ele queima bem rápido, véi mas deixa assim engraçado, os dois estão bem parecidos na posição aí, né? 4 voltas, cara vamos ver quanto quanto que ele vai gastar de pneu ele não gastou muito pneu não, cara então acho que a gente consegue botar no Rattac aqui a condição do carro tá se deteriorando mas tá acabando já a volta tá sobrando combustível aqui não pode ter excesso, né? vixi, tá quebrando o carro, meu irmão vixi, Maria vai acontecer um problema rápido em breve, ele falou mas não vai acontecer já só tem duas voltas, cara aguenta, meu irmão aguenta carro, véi aguenta coração posição 15 não, cara você não vai trocar aguenta aí confia na cal do técnico aqui é técnico que se fala? comandante? capitão? não sei o carro bateu esse cara que bateu ele tava em primeiro, mano deu bom só estraga quando chega em zero e mais uma volta bota no overtaking não vou botar no tá no overtaking já aqui, mano esse carro tá vai quase dando B.O. tá saindo fumaça tá no final lap, velho a gente aguenta, tá? vixi, quebrou o carro, cara mas o Gomes consegue não consegue? o carro tá todo fugido, velho tá todo fugido não, o cara vai sair, velho nossa, cara passou pena que o Anthony caiu, velho pena que o Anthony caiu mas a gente chegou em a colocação 16º a gente tem que ver provavelmente eu vou ter que trocar esses motoristas aqui porque no começo eles não são muito bons ó, aqui eu vou botar 2D, tá vendo? essa aqui é a versão visão 2D se você tem um PC ruim esse jogo roda suça, cara é só você botar no 2D mas a gente vai botar no 3D obviamente, né? esse foi o winner a gente tá na 3ª divisão, tá? a gente sobe pra 2ª divisão depois pra 1ª divisão foi horrível, cara horrível vamos ver o que a gente tem de grana pra mudar as coisas, tá? são os pontos infelizmente o Anthony não ganhou ponto ganhou 2 pontos na real esses que são os times, né? pelo menos a gente não pode ser rebaixado estando na última divisão esse aqui é o que os os caras vão falar nas redes sociais, etc eu não ligo pra isso vamos só pro jogo mesmo, meu irmão stop watching start winning take control eu não quero pausar, velho porque o jogo não tá dando pra apertar o botão do Bowser ó, quando termina a fase os caras ganham skills, tá vendo? aumenta a moral dele ou aumenta no caso, cadê? esses caras aqui, né? eles não ganharam muita coisa, não porque eles já são velhos, cara eu gosto de apostar em gente nova, velho pega alguém aí com muito potencial o que é minha grana, cara? é isso aqui? eu tenho bastante grana, velho dá pra dar uma investida boa, velho esse aqui são outros outros torneios, eu acho passa aí quero mostrar pra vocês a parte aqui de organizar vamos lá próxima corrida na Alemanha e Munique os meus pilotos até que eles estão bons os status acima da média, cara mas o staff tá horrível tá tudo horrível o carro tá horrível, cara os motoristas por incrível comércio eles estão bons isso aqui é uma média dos status, tá? a gente vai ter que mudar deixa eu ver o que é isso, cara carro aqui new design a gente pode organizar uma nova parte vamos ver engine vamos na engine, né, mano? a gente consegue mandar construir uma nova top speed tá, peraí se a gente bota partes, correto? é isso? top speed o que é esse ponto aqui? risk level eu acho que aumenta o risco aqui, né? ele tem mais top speed e menos red zone isso é foda, cara não é bom, não? parece o melhor, velho o que seria o risk zone? risk of rule breaking ah é uma parte legal aí os caras podem fazer me vistoria e pegar eu, entendeu? não, a gente vai jogar a gente vai jogar certo aqui, tá? top speed esse top speed é melhor, mano por que alguém não ia colocar isso aqui? hein? 22 performance breakthrough 2 barra não sei o que top speed ah, isso aqui dá mais 20 isso aqui o máximo da velocidade entendi eu quero mais 20 mesmo beleza? é isso aqui é o que? eu acho que eu não consigo mudar isso aqui já average slot acho que eu não liberei ainda talvez eu tenha que construir alguma coisa na minha base vamos ver isso aqui no wait kill mas é ainda assim pra construir demora as paradas, entendeu? não é instantâneo new building nossa, custa caríssimo velho tá, vamos ver o que a gente pode construir aqui tem algumas coisas que estão destravadas a gente pode construir forecast center é, isso aqui é sobre o negócio da da chuva pra gente saber se vai chover ou não é importante mas acho que nem tanto scout facility isso aqui é pra detectar pilotos bons eu acho legal vamos construir tá eu acho que não é instantâneo não não, tá sendo construído tá, o que mais que a gente pode construir? a gente pode fazer um staff center é, bem isso aqui acho que é da hora então vamos mandar construir as coisas que eu não tenho ainda nem dá pra construir tá, vamos no staff center gasta grana aí 5 fuck milhões meu irmão e tem alguns builds pra dar upgrade design center 8 milhões velho fábrica uh, cara é caríssimo cara vixe Maria mano os dois não dá não se eu pegar os dois vai sobrar meu não vai sobrar muita grana não vamos ver primeiro se a gente consegue um piloto melhor tá nós temos aqui o Gomes e o Anthony e o Ferreira meu esses caras aqui são horríveis né esses mecânicos aqui pelo amor de Deus cara que mecânicos horríveis cara pelo amor de Deus cara vamos pegar um mecânico novo aí velho single series esses aqui são os caras que estão desempregados ó tem um desempregado bom aqui ó vamos pegar o desempregado né velho vamos pegar esse aqui o Gary Watson aqui e approve mechanic é isso? aí tem a negociação entendeu? mano esse jogo é tudo simulação velho a gente vai pegar o cara aí pra isso aqui o que é esse starting free aqui? eu não sei cara paciência vamos oferecer assim e ver se ele vai querer qualquer coisa a gente muda será que será que vai dar? acho que eu tô pagando muito pouco né cara eu não tô entendendo deu certo? deu certo? e aí deu ou não deu? vamos conversar tá peraí mas e aí não foi? não foi cara vai ter que esperar um outro dia cara pro cara me falar se vai dar ou não vai dar porra é assim demorado velho clear selection tá vamos lá vamos lá unapplyed man vamos no cara vixe cara ele saiu cara não sei o que eu fiz olha esse cara aqui tem um potencial de crescer isso aqui é o que ele pode crescer eu acho approach mechanic vamos aumentar um pouco aqui isso aqui é o custo dele isso aqui são coisas extras entendeu? grana extra que eu vou dar e grana extra por partida eu acho que é isso entendeu? prefere contrato isso aqui é importante pra mim ele fala deixa assim é assim mesmo cara? é realmente cara tem que esperar velho caralho não dá pra fazer automático não mano start negotiation aí não tem nada tem que esperar chegar o contrato da pessoa caralho eu vou ter que ficar com esses caras horríveis cara por enquanto vixe maria meu irmão os caras são horríveis velho tá vamos nesse cara aqui vamos trocar ele também onde é que eu troco? aqui isso ah não já tem um mecânico aqui já tem um mecânico essa mulher aqui e você tá cara onde é que eu mudo isso velho time drivers staff scouting aqui é o mecânico de cada um entendeu? meu deus o cara é muito ruim velho que isso meu irmão o cara é muito ruim cara o cara é muito ruim maluco não não quero passar a próxima coisa não quero depois eu vejo isso cara eu tô me confundindo tudo aqui tá os caras realmente são bons velho a gente pode ver se tem algum cara aqui desempregado bom tudo ruim tá vendo? GT Series Single Series ó é tudo ruim é que eu tenho que melhorar o centro pra Scouting pra poder pegar novos então os motores estão bons vamos ver o carro cara vamos fazer uma nova parte de carro velho vamos ver no Engine a gente vai botar isso aqui eu acho que isso aqui vai ter vai aparecer no próximo dia entendeu? isso aqui no primeiro dia tá então vamos lá Build Part caralho cara um milhão maluco que caro velho que caro 13 dias velho Fit Parts é o que? isso aqui são as partes pros carros entendeu? mas eu não vou ficar não é tipo a gente faz as partes e a gente insere aqui tá Improve Parts a gente tá fazendo já e de Deliver é a aparência do meu carro então é só aqui a gente só pode fazer um modelo por vez cara que bosta mas eu acho que é assim né no time não tem o que fazer cara Very Segure não sei se eu tô tão seguranças assim não sei se eu tô com tanta segurança assim porque esses mecânicos são horríveis cara vamos pegar o Lead Designer aqui que é o cara que faz as peças e vamos botar alguém bom aqui pode ser você interessante ele tem alguns traits cara Approach vamos pagar mais cara bota uns bonuzinhos aí beleza esse cara gosta de contratos longos nice sim esse aqui ele disse que não é muito importante mas a gente vai dar beleza esse aqui é o contrato existente hum tá desempregado deixa assim aposta foi mandada esse aqui é uma entrevista a gente dá entrevista aí tem as opções aqui tá aí dependendo do que a gente dá a opção muda as coisas então tem que ler não tô lendo aqui porque eu tô só não mostrando pra vocês tá staff tá muita coisa desbloqueada scouting cara eu geralmente gosto de pegar pessoas bem novinhas cara hum não me entendo errado tá no sentido de que se eu pegar um motorista muito novo com potencial bom eu consigo travar ele no contrato de 5 anos ele vai ficar bom e não vai poder sair vai tá com o contrato travado mentalidade filho da puta de empresário né cara é eu tenho que clicar scouting né tem como saber se o cara é bom ou não specific é difícil cara todas as habilidades ah tem drives designers e mecânicos mas eu tenho que passar o scout realmente né mano caralho leva alguns dias é que no começo não tem nada feito na minha skill entendeu a medida que a gente vai construindo mais coisas aqui a gente vai tendo mais scout vai tendo engenheiros melhores e tudo no começo é sempre difícil velho porque tá uma bosta tudo entendeu o esquema é que é é gastar em construir as coisas eu acho né mano vamos vazia aqui vamos dar upgrade no design center isso pode gastar e dar um upgrade aí também na fábrica beleza é na fábrica vai levar alguns dias mas de boas vamos passar alguns dias e vamos ver se a gente consegue contratar aqueles caras lá tá beleza terminou alguma coisa de consertar aí o que é esse cara aqui feeling blue não tá se sentindo muito bem acho que é ah nós temos os sponsors aqui pra escolher né cara a gente pega geralmente o que dá mais front play 4 corridas e vai pagar 150 mil esse aqui é por 10 corridas ele vai pagar 1 milhão adiantado esse aqui é bem melhor a gente já ganha grana tá vendo é vou pegar nesse slot aqui só tem um então pega esse slot aqui também só tem um então pega e esses slots só tem um cara a gente não tem muitos anunciantes porque a gente tá na terceira divisão né gente agora como é que ficou cara o cara que a gente mandou ah aqui o contract aqui ó ah pode crer vamos lá é no e-mail que a gente vê isso né o cara tá entusiasta bom saber tá o cara esse aqui foi aquele mecânico né ele não gostou aparentemente é isso tá ele não gostou disso aqui então ele quer mais grana cara por corrida velho que caro meu irmão última chance a gente esgotou muita paciência dele ele se sentiu insultado pelo valor que a gente deu a gente ofereceu 50 mil mano ele também não gostou disso aqui se sentiu insultado então vamos colocar 200 mil aqui e sei lá 120 mil vamos ver se vai dar beleza o próximo cara que é o Gary o Gary não ele se sentiu insultado também pela grana vamos aumentar aqui ele tá normal apesar que ele prefere contratos longos e ele quer mais graninha vamos dar mais uma graninha aqui então né o máximo tem o máximo que a gente pode dar ah cara manda o máximo aqui pelo menos aí eu fico com ele velho eu preciso de pessoas melhores meu irmão tá essa pessoa aqui é do design eu acho tá ah mano não quer saber bota no máximo essa porra aí um antes do máximo ixi essa mulher ficou braba meu irmão o que é isso aqui é bônus por corrida cara e eu não quero não dar bônus por corrida não fia que bônus bônus nada bônus nada de corrida não é bônus de corrida beleza mas se chegar em terceiro pra cima aí eu dou um bônus legal de corrida senão não dou bônus nenhum fia vamos lá vamos ver vamos ver vamos pra mesa de contrato tá o que é isso aqui cara o cara aceitou quem que aceitou essa pessoa aceitou ah vamos assinar boa temos uma pessoa melhor aí já maravilha e ele tá considerando ainda mano para de considerar só vem maluco quem que foi que a gente contratou foi esse cara aqui meu deus mas é muito ruim esses mecânicos cara que horror cara que horror velho assina aí a gente tá com a grana baixa velho aí as propostas estão aí vamos ver a minha peça terminou também ó terminou a minha peça cara da hora agora como é que coloca aqui é fit part tá ah ele aparece aqui a notificação tá vou botar nesse carro aqui e ah as peças desaparecem aqui original average aí tem mais tá vendo a gente vai e coloca aqui ó pra esse carro entendeu carro 1 carro 2 da hora né a gente tem que vir aqui e fazer mais uma peça eu acho que eu vou fazer do motor primeiro de tudo tá agora a gente pode ah entendi então a gente vai melhorando com o tempo né da hora bota isso aqui não tem chance de quebrar essa aqui tem chance de ser pego então vou pegar o que não tem chance de ser pego né mano e quanto que vai custar isso aqui vamos ver vai a gente tem que melhorar o carro mano o nosso carro tá uma bosta velho e cadê o e-mail aí tá continua tá cadê o cara aí velho do agente velho não deu já tá vindo o evento não esse aqui é um outro evento de outra liga eu acho não é a nossa liga continua isso vamos lá ver se vai dar pra assinar com o cara o cara aceitou boa então vamos contratar você tanto faz pode ser essa pessoa aqui que é horrível maluco contrata ela ótimo esse cara aqui tá considerando ainda mano pô aceita logo essa bodega aí velho aceita essa bodega cara aí vamos lá e ele aceitou também cara ofereceu o máximo de grana que deu também velho imagina se não vai aceitar aí aceita o cara aí ó a gente tá com uma equipe uma staff boa agora velho aparentemente liberou aqui mano vamos botar scout simplesmente pra todos os novinhos novinhos e novinhas o que que dá mais grana aqui esse aqui dá mais grana pega esse scouting eu vou scoutear todos os caras que são os novos beleza vamos scoutear também os brasileiros velho beleza e ver se tem brasileiro bom aí é a gente pegou simplesmente todos tá várias pessoas pra scoutear vai demorar e deu alguma coisa nova aqui né cara ah não é o scouting department mesmo né tá agora ó deu uma melhorada nos sponsors no staff headquarter tá melhorando e o carro ainda não tá melhorando né mano tem que custar mais coisa vamos passar o tempo aí é financial manager beleza não tem nada aqui terminou os upgrades lá que a gente mandou fazer eu acho que não vai dar pra próxima corrida é isso aqui já vai ter corrida tá nosso carro tá horrível ainda né mas a gente deu uma melhorada pelo menos nos mecânicos tá bem galera o vídeo já tá bem grande o jogo é muito da hora velho eu tô meio que nubando um pouco aqui mas eu já vou aprender logo logo a mexer aqui nos esquemas nossa o carro ficou muito bonito mesmo né velho cara nossos produtos são bons velho a gente só precisa melhorar o carro velho se a gente melhorar o carro gastar grana pra investir no carro pra as peças ficarem boas a gente vai ter chance de meu objetivo aqui cara eu acho que não seria não seria avançar aqui cadê por cadê a minha corrida aqui aqui ó europeia europeia aí asia pacific e a world motorship né que vão estar na terceira divisão é eu acho que meu objetivo não seria chegar na primeira posição pra pra ir pra segunda acho que seria pelo menos ficar entre quarto a segundo lugar né se a gente consegue isso a gente vai ganhar uma boa grana eu sei que se a gente chegar em primeiro a gente tem opção de não subir pra segunda divisão se eu não me engano a gente pode dizer não não quero subir só que a gente ganha um prêmio muito maior né o prêmio final aqui ó onde é que eu vejo isso aqui ah esse aqui são onde é que vai ter as corridas né mas não é esse que eu quero ver não eu queria ver onde é que é o prêmio né eu acho que é isso aqui ó 120 milhões é grana pra caralho velho é grana pra caralho posso pedir grana extra só que os caras ficam putos por enquanto a galera tá de busca gente né por incrível que parece gente vou ficar por aqui tá eu espero ter sido curtido na mercantos e até até mais e eu tenho que clicar vamos lá agradecer muito a todos os patrocinadores Eduardo Souza Alucard Pro Coelhosa Nerf Recolhoso Thiago Javali O Vão de São Paulo Sor Zelda Flávio Rio de Janeiro Rakatek Bruno Pietro Martins Ludneres Morra Gustavo David E aí Feliz Martírio Carmargo Tribunal Adriano William Barros Luiz Henrique Santos Brana St Berg Produções Adriel e Silva Factory Brasil Dark Water Barriga Verde Cold FF Carlos Leão QBasic E Nori Yuki Carlos Leão Caso Obrigado a todos vocês